A Associação Brasileira dos Atacadistas informa que os empresários brasileiros acreditam em um volume de vendas 51% maior em relação ao ano de 2021. Eu, Roselia Morim, vou dar uma volta no comércio de Piuí para saber como eles esperam o fluxo de vendas para este Dia dos Namorados. Estou aqui com a Enilda Moraes, ela que é a proprietária da loja Nativa Perfumaria. Qual a sua expectativa de vendas para este Dia dos Namorados 2022? Ah, eu acho que esse ano, essa pandemia já está bem controlada, né? Eu acho que a expectativa é bem boa aqui para os comércios, viu? Aumentar bastante as vendas e a gente está preparado para receber os nossos clientes aqui. Qual o valor de presente que você acha que o brasileiro, que o piuiense vai gastar este ano? Ah, hoje os namorados, as namoradas estão bem generosas, viu? Eu acho que na faixa dos 200, 300, até uns mil reais. Bastante otimista aí, Enilda. Eu estou aqui na Formem e falo agora com a Liliane Cristina. Qual a sua expectativa de vendas para este Dia dos Namorados? Então, nossa expectativa é uma expectativa bastante otimista. Estamos preparados para atender todos vocês, estamos com bastante novidades. E depois de dois anos bem parado, o comércio bem parado. E esse momento agora, o pessoal está bem animado para as compras. Então, a gente está esperando um 12 de junho bem movimentado. Nós estamos aqui agora nas Chocolates Finos. Silvane, falo agora com a Eduarda Ferreira. Eduarda, qual a sua expectativa para este Dia dos Namorados? Os consumidores estão comprando mais chocolates? Como que está? Esse ano está vendendo bastante cesta. Muita gente compra, né, cesta de chocolate. Eu creio que vai vender bastante esse final de semana. Inclusive, a gente vai abrir no sábado até mais tarde. Geralmente, muita gente gasta em média 150 reais, 200. Muita gente quer gastar menos, né? No caso, no máximo 100 reais. Nós estamos aqui na Blue Moon e eu falo agora com a Liliane Oliveira. Liliane, qual a expectativa de venda para vocês para este Dia dos Namorados? A melhor possível, né, depois desse período de pandemia, né? A gente está com expectativa muito boa. É uma época muito, né, cheia de amor, cheia de, né, amores para lá, amores para cá. Então, é a melhor possível. A gente tem produtos de todos os valores, para todos os bolsos, né? E os gatinhos aí, vamos tirar a mão do bolso para dar aquele presente para arrasar com a namorada nesse dia 12, hein, rapazes? Vem para cá que aqui tem o presente certo para vocês. No sábado, né, nós vamos ficar até mais tarde um pouquinho. Creio que até umas 4, 5 horas para dar tempo de todo mundo adquirir o presentão para a amada. Dois fatores que podem ajudar a aquecer a economia são o 13º antecipado dos aposentados e pensionistas do INSS e a liberação do saque extraordinário do FGTS, que beneficiará milhões de trabalhadores. Eu sou Roselia Morim e falo direto para o Jornal da Onda.